Quem pode consolar nós Quem pode dar-nos mais força Quem pode nos socorrer Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebente Deus poder Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo, Emmanuel Por um caminho brano Nós guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder É neste mundo de trevas Passará resplandecer Vindando a jornada Sua face iremos ver Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo, Emmanuel Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo, Emmanuel Oh Senhor, vem visitar-me E alentar-me E alentar a minha fé Eu desejo consagrar-me E alcançar-te De te vencer O Espírito divino Vem Jesus me batizar Ao teus pés eu me inclino E te rogo sem cessar Oh vem Senhor Com teu dom me consolar Oh Jesus, és minha sorte És a minha salvação Faz-me firme, faz-me forte Pela tua santação Com o Espírito divino Vem Jesus me batizar Ao teus pés eu me inclino E te rogo sem cessar Oh vem Senhor Com teu dom me consolar Eu sim serei ditoso Pois contigo estarei No teu peito glorioso No teu peito glorioso Faço a paz e te verei Com o Espírito divino Vem Jesus me batizar Ao teus pés eu me inclino E te rogo sem cessar Oh vem Senhor Com teu dom me consolar Amor 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 Así que me vim O Senhor é minha luz, é minha eterna salvação Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus, nada que recebarei Para sempre sentirei a providência do meu grande rei Se vier me circundar todo o exército, todo o mal O Senhor enviará seu grande exército celestial Com o coração em paz, sirvo ao Santo Criador Pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a formosura do meu Criador Ele me esconderá quando vier a deitação Protegido estarei sempre debaixo do seu pavilhão Música 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 A Ti, ó Senhor Música 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 Cheguindo triunfantes Pois do mal nos livrou Nós fomos adotados Filho ao Criador Pelo precioso sangue Que Cristo derramou Alegre serviremos Ao nosso formador Cantando os santos vidos A Deus nosso bom Criador Alegre serviremos Ao nosso formador Cantando os santos vidos A Deus nosso bom Criador Criador Alegre de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me fez resultar É fruto do seu amor Glória 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 Dou a Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Glória ao teu Redentor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe o amor Foi Ele que me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória, glória Toma Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Por glória ao meu Redentor A santa presença de Deus Meu cálice para transbordar Terei regocínio no céu Glorioso, eterno, sem par Glória, glória Toma Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Por glória ao meu Redentor Glória, glória Toma Jesus com fervor Por Ele serei vencedor Por glória ao meu Redentor Glória ao meu Redentor Por Ele serei vencedor Pois com dirijo do homem potente Sempre no mal preservado estarás E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberto será O Criador te esconderá Em seu seguro o abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Florescerás como toda palmeira E como cedo assim crescerá Nada embargar pode a tua carreira E nesta graça jamais cairá O Criador te esconderá Em seu seguro o abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Não temerás a braveza dos mares Redem da noite espanto terás Cedo o escudo da fé de armário Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá O Criador te esconderá Em seu seguro o abrigo Ao teu redor se acampará Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo O Criador te esconderá Em seu seguro o abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Bem-aventurado Bem-aventurado Quem aqui chorar Pois de Deus conforto certo alcançará Quem aqui for manso E perceberá No eterno lar de Deus habitará Galardão, galardão Nos espera lá no céu Galardão, galardão Galardão, galardão Junta o nosso Deus Glória indescritível Na eternidade E o galardão De Cristo ao santo ser Bem-aventurado Bem-aventurado Galardão, galardão Galardão, galardão Nos espera lá no céu Galardão, galardão Junta o nosso Deus Glória indescritível Na eternidade E o galardão De Cristo ao santo ser Galardão, galardão Nos espera lá no céu Nos espera lá no céu Galardão, galardão Nos espera lá no céu Junta o nosso Deus Glória indescritível Na eternidade Na eternidade E o galardão De Cristo ao santo ser Vem-aventurado 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 Galardão, nos espera lá nos céus Galardão, galardão, junto ao nosso Deus Glória indescritível na eternidade Eu, galardão, decristalção por céus Sua videira, disse Jesus Nosso amado, bom Salvador A sua seiva, reino se produz Vida celeste, vida de amor Eis a videira, oh rei dos reis Somos a vara dos teus cienes Produziremos por teu amor Frutos da glória do Criador A sua videira, disse Jesus Somos renovos do seu louvor A sua seiva, vida nos dá Para andarmos em seu temor Eis a videira, oh rei dos reis Somos a vara dos teus cienes Todos iremos por teu amor Frutos da glória do Criador Sou a vida dos teus cienes Sou a vida dos teus cienes Sou a vida dos teus cienes Ele é sábio, ele é sábio Ele é sábio, o palavrador Pela palavra, limpa o cienes Eis a videira, oh rei dos reis Somos a vara dos teus cienes Somos a vara dos teus cienes Todos iremos por teu amor Frutos da glória do Criador Frutos da glória do Criador Soldados somos do Senhor Avante sem temer Deus nos dá força e valor E nos fará vencer Galagão nos dará Eternão e excelso bem Ao terminar a luta Nos exaltará Na invernal Jerusalém Podemos firme sem cessar Pois Cristo vencedor Nos auxilia a enfrentar O astuto tentador O astuto tentador Galagão nos dará Eternão e excelso bem Ao terminar a luta Ao terminar a luta Nos exaltará Se fonte a luta Se fonte a luta Se fonte a peleja A fonte a fonte O tempo Podemos sem temer Pois é mais forte O Senhor O Senhor E vencer a luta Se fonte a luta Se fonte a luta Se fonte a luta Nos exaltará Nos exaltará Eternão e excelso bem Ao terminar a luta Ao terminar a luta Ao terminar a luta Nos exaltará Nos exaltará Na invernal Jerusalém O Senhor A luta O Senhor Música Amém 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 Amém